Fala galera, beleza? DMGamera trazendo pra vocês mais uma gameplay de mutine E gameplay essa galera que eu tô fazendo aqui, eu acabei de chegar de um raid que eu não fiz vídeo Mas era um carinha com uns marujos com pouca cura né, da base dos caras Eu resolvi fazer esse raid né, minha roupa, eu gastei de arma, eu gastei de cura E eu vou mostrar pra vocês, eu ia mostrar cara, o loot, só que eu acabei que eu esqueci, deitei que ele E dei ali um guarda-puda ali, foi tudo, olha É, não é esse, não gastei tantas bombas, né 10 machadas, voltei com um só Mas olha esse loot, meu parceiro Os melhores eu priorizei aqui E cara, sensacional, a raidzinha que eu tava pensando A base do cara, é, não tava tão difícil É, que nem, desde aquele raid que a gente sofreu, que foi doído A gente aprendeu a raidar com o camaradinho ali, então a gente raid agora sempre pelas beiradas Porque a chance de encontrar o loot é maior E também, a probabilidade de trombar com os marujos é bem menor Então tipo assim, eu não trombei com nenhum dos marujos do cara Eu até vi um marujo dele lá E tal, mas foi bem de boa, né Então vou fazer aqui um, esse videozinho aqui, é só um up da base aí Porém esse video vai demorar e ao ar, né Porque, é, os videos de up, né, da base só vai sair, cara Depois da minha base, 100% full, tá Full basalto E base full basalto igual essa minha aqui, galera É quase que impenetrável Porque, olha a quantidade de camada de parede Mesmo que se o cara vem pelos cantos, ó Tem uma porta que engasta duas bombas Aí tem uma, duas, três, quatro, cinco Seis paredes pro cara chegar Seis paredes de basalto, não tem essa Soma aí um três vezes seis aí pra você ver A quantidade de bomba que o cara tem que trazer Então é meio tenso, tá, cara Aí vai tá quase que impenetrava praticamente Então eu vou começar a fazer o up aí Vai só colocar a musiquinha de fundo aí E aumentar a velocidade Pra o video não ficar tão grande Porque vai ser bem chatinho isso aqui, cara Você tá tão lindo, como pelos pisos, né A gente tá aí com... Vou até mostrar aqui A quantidade de recursos que a gente tem Cadê... Estamos aí com 1.495 tábuas Na marmoraria, né, que é o xisto 1.074 xisto, tá Eu não sei se vai dar pra upar tudo Eu imagino que não, né A gente vai trazer um outro vídeo, talvez Terminando de upar o resto, beleza Mas fica aí a dica pra vocês, tá Cadê... É... Oficina... Oficina... Eita... Eita... 764 rebits de cobre, tá Vai dar de boa Tá os rebits, pelo menos Nem que imagino eu Mas vamos lá Começar aí o up Eita... 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 Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.